Música Então gente, mais uma questão aí pra vocês de Cis da Natureza aí, ok? Muito bem, nessa competência 3, aí mais uma questão falando da economia. A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia. Economia sem energia não roda, né gente? Tranquilo? Você vê a China aí com grande crescimento, precisou construir muitas termoelétricas, por isso que hoje é o maior emissor de CO2 no mundo, é o maior também consumidor de petróleo já, a partir desse ano tornou-se o maior consumidor de petróleo. Quem? A China, não mais os Estados Unidos, ok? No Brasil o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de 4 vezes entre 1970 e 2005. Então em 35 anos aí, né, cresceu mais de 4 vezes. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, não chegou nem perto de crescer 4 vezes. Ainda são incipientes ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica. Beleza? Então é o seguinte, já está falando aqui o quê? Que não se investiu tanto em energias limpas quanto o crescimento da economia o faria, né, ser necessário. Muito bem. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água e rios cercados por mata, alegando-se causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Sobre certos aspectos sim, sobre outros aspectos, principalmente o meio ambiente, a fauna e a flora, não, né. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica, tipo de questão clássica, né, impactos da geração de energia. A destruição do habitat de animais terrestres, ok, gente? Portanto, letra B aí como resposta para esta questão. Letra B, ok? Vai lá no www.guienem.org.br que você encontra o material para essa e muitas outras questões. Valeu?